Nós vimos que essa equipe renasceu. Nós vimos que dois jogadores foram esplêndidos no jogo. O Richard e o Marlon. Estou te falando de dois jogadores, um que não jogava, nunca fez um clássico na vida. E o garoto estava precisando de uma atuação dessa. Então a gente começa a ter mais opções. Para todo mundo foi uma surpresa o gol entrar. Não vai ser problema para domingo. Naquela falta que ele sofreu perto da linha de fundo, ele caiu por cima da bola no estômago e teve tipo um mau súbito. O Marquinhos, que era o jogador que puxava o contra-ataque, deu câimbra. Então mesmo com alguns problemas aí, dois jogadores de amarelo, vamos botar uma equipe que tenha essa vibração aí no próximo domingo.